Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem, eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E tirando até o fim do tempo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E esse ano até o fim do tempo E olha o que a gente começou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.